E diversidade é uma boa palavra para definir Elke Maravilha. Ela foi modelo, atriz, cantora, jurada e foi das primeiras a debater sobre a diversidade sexual no país. Elke estava internada desde o dia 20 de junho e hoje nos deixou. Nós vasculhamos o arquivo da TV Cultura e preparamos uma homenagem. Metrópolis de hoje então fica por aqui. Com vocês, Elke Mulher Maravilha. Se eu nascesse num mundo que não tivesse gays, eu sinceramente não queria viver não. E não me refiro só aos gays sexuais. Eu me refiro às pessoas de cabeça gays. Vocês já repararam como eles sempre querem? Mais, mais, mais. E multiplicam em só uma mão. Eu fui criada na roça já é uma vantagem, né? É uma vantagem. Meu pai me tirou os medos. Eu era uma criança medrosa. Ele foi me tirando os medos. Às vezes com palavra, quando a palavra não era suficiente, já vinha com a força física dele. E isso eu tive, eu tive muita sorte que esses medos foram tirados. Eu já usava a estética punk antes de o punk gostar dessa própria estética. Eu usava cabelo de negro antes do próprio negro gostar, né? Então, na realidade, eu levei porrada na rua, no rio, levei cuspida na cara. De vez em quando eu entro numas... Mas eu não me garanto como atriz, sabe? As pessoas até dizem, eu fui premiada como atriz. Mas eu não sei. Eu não me sinto confortável sendo atriz. Eu vou horrível, eu me atrasei. Mas foi bom vocês terem vindo. Eu tô com a grana em cima. Pois não. A senhora teria fantasia de... Galinha? Maminha? A senhora acha que está numa chuasgaria? O que a gente precisa pra ser feliz, gente? Respirar. Tô respirando. Amar. Eu, graças a Deus... Ainda não desvendei totalmente o amor, mas eu tô chegando lá. A Elke Maravilha é a única atriz branca. É a única no elenco que é branca, né? Ela interpreta a morte, Elke. A morte toda de branco, assim sensualíssima. Que morte é essa? Você acha que eu sou branca? Não sei. Elke Mulher Maravilha Uma negra alemã Um radar Uma, uma pilha Um altar Oh, que mulher maravilha Uma negra alemã Um radar